Fala galera, Rafagassi aqui, a gente vai jogar, já tá jogando na real, Incision, um jogo novo aí, FPS, velho, estilo das antigas Parece bem interessante, mano, vamos testar, vamos ver se é maneiro Antes de começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Eu trouxe o canal da Twitch Unic, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, velho Tá, que é isso aqui, mano, pra que que tem esse brilhinho aqui? Seis meses desde a realocação, seis meses de ver tudo mudar, estou saindo hoje, vim embora hoje Tá Ó, fodadinho, ó, só vem Tá, como que eu saio daqui, mano? Ah tá, um olho, eu tirei, velho Tá 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 Tá, um brilhinho aqui, não tem? É Tá meio feridinho, né? Tá, como que eu saio, mano? Por aqui que eu saio? Não, né? Talvez Ah, tem pulo duplo É literalmente que tá escrito na tela, não tem a lista Tá Tá Tem um barco Tá, porra Tá Dá pra pegar a arma deles? Não Porra, esse negócio de não mirar é ruim Tem um barco Tá Ai Que isso, acabou minha bala Fodeu Fodeu pra caralho Toma Toma Mas já acabou a bala, velho Foi muito rápido Tá, não enxergo Ah, como que eu uso a lanterna? Ah, tá Caralho, mano E aí Ah, tá Nossa, velho Mas Toma 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 Ai Tá Caralho É a senhaca, mano Certo Tá, gente Tem umas bala Uma vida Eu vou cair Eu vou cair, ó Que coisa ali Que isso, mano Tá Despertei, foda-se Abriu ali Ai, que susto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muita gente Pra pouca bala Calma Que isso Que isso Que isso Vem aqui Vem Mas ninguém quer vir, não Ai Tem uma 12 Toma Toma Ai Entra de mim Ai Três de vida Eu vou morrer Tá Porra São aqueles bichos Ai 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 Tá Tá bom É bala Tá 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 e aí 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 e calma para correr ao olho saurão é o cara é eu errei tudo Toma, isso aqui explode? Não explodiu não, mas eu não tenho acertado. Meu deus! Tá, o que é isso? Tá porra! Tá, agora não tem ninguém, legal. Caralho, outra arma! Toma, toma, toma! É quando dura isso aqui? Toma, toma! Meu deus! Onde eu tô? Quem tá me atirando? Toma, toma! Caralho, destruiu! Cuidado pra não cair aqui! Caralho! Eita porra! Ele explode, né? E agora, é pra subir ou pra descer? É, só consigo descer, aparentemente. Eu não tenho capacidade! Tá foda-se! Mas eu acho que tem que subir, hein? Meu deus, eu não tenho capacidade! Cara, enquanto eu tô preso nessa merda desse posto de elevador, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de escrever, dá aquele like! E isso para o próximo vídeo, uma nova live! Valeu! Tchau! 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 Tchau!